Oi gente, o presidente da Anatel, João Rezende, divulgou essa semana que a internet fixa e limitada vai acabar. A mesma coisa que fizeram com a telefonia celular pré-paga e pós-paga. Antigamente as pessoas compravam 50 reais de crédito e conseguiam usar a internet o mês inteiro. Hoje, com 150 fica difícil terminar o mês. E isso não foi diferente com a telefonia celular pós-paga, ou seja, os pacotes vão acabando e eles vão obrigando a você comprar um pouquinho mais a cada momento que termina a sua internet. Ou você fica sem internet o resto do final do tempo. Para se ter uma ideia, meu filho usava internet com 80 reais o mês inteiro. Hoje ele usa 5 ou 6 dias a internet com 80 reais. Isso vai ser um desastre, porque você no seu trabalho ou na sua casa, você que é gamer, que joga constantemente no seu aparelho de televisão ou no seu computador, não vai poder fazer mais. Acabou tudo isso. Este é o maior absurdo que está se fazendo com os consumidores brasileiros. Sabe por quê? Porque as operadoras de telefonia, elas descobriram que a telefonia tem data de validade para acabar. As pessoas fazem ligação através do WhatsApp, ou seja, através de dados. Mandam fotos através de dados, vídeos através de dados. Ou seja, tudo é através de dados. Então eles resolveram que você vai pagar esta conta. Se você não telefona mais, você vai pagar a conta nos dados. Ou seja, eles querem impedir que você faça ligações telefônicas também através do seu WhatsApp ou de qualquer outro tipo de aplicativo. nós não vamos admitir que isso aconteça. Nós vamos para a luta. E eu vou ensinar cada consumidor brasileiro a se defender na justiça. Eu vou publicar para cada um de vocês que estamos assistindo uma petição inicial para que você vá ao Juizado Especial de Pequenas Causas sem advogado e vai peticionar para manter o pacote, manter o pacote que foi combinado com você, que foi acertado, que foi contratado, que não vai ser mais cumprido. É, não vai ser mais cumprido não, sabe por quê? Porque tem um artigozinho, 52, no regulamento das teles, que dá autorização a todas elas a romper o contrato com você só avisando com 30 dias de antecedência. É, unilateralmente. Você que tem obrigação para com a companhia de manter o seu contrato até o final com fidelidade, que não pode abrir mão do que você contratou, para eles é diferente. É um peso para você e uma medida totalmente diferente para eles. Eles fazem o que eles querem. E esse governo que está aí autoriza. Esse presidente da Agência Nacional de Telecomunicação, João Rezende, ele é totalmente comprometido com as teles, não com você, consumidor. A Agência Nacional de Telecomunicações foi criada, sabe para quê? Para proteger você. É uma agência reguladora que deveria proteger o consumidor contra os grandes fornecedores, mas é o contrário. Funciona bem diferente. A Agência Nacional de Telecomunicações, ela protege as empresas e faz você, consumidor, pagar a conta. Pois é, já que é assim, nós vamos criar um movimento no Brasil que não vai ter fim. Imagina cada brasileiro que tem internet fixa na sua casa, ilimitada, entrar com uma ação na justiça sem advogados. Porque a gente não precisa de um advogado no Juizado Especial de Pequenas Causas para ações até 20 salários mínimos. E esses pacotes de internet contemplam essa situação. Portanto, eu vou fazer a petição, eu vou colocar à disposição de vocês pela internet. Todo mundo copia, coloca o nome, a empresa com quem está contratado o serviço de internet e entra com a ação no Juizado Especial de Pequenas Causas. Serão milhões de ações no Brasil. Eu quero ver, mas eu vou adorar, você também vai adorar. Eu quero ver eles conseguirem se defender. Eu quero ver quantos advogados eles vão ter que contratar para ir em todas as ações que nós movemos contra as operadoras. Então vamos acabar com essa pouca vergonha, porque o consumidor unido, ele pode muito mais do que eles podem imaginar. Eles não vão impor de novo, goela abaixo, tudo o que eles fizeram quando nós perdemos a internet nos nossos celulares. Não vão fazer isso, não. Dessa vez nós vamos para a luta. Então nós vamos continuar essa batalha e a cada semana, quando eu tiver alguma coisa nova, eu vou vir a público para orientar você. Nesse primeiro momento eu estou preparando a petição. Em breve ela estará à disposição. À medida que eles começarem a cortar a sua internet fixa, ilimitada, você vai e entra com a ação em juízo. É só dar um pulinho lá, protocolar, vai estar tudo prontinho. Você só vai preencher seus dados. E aí vou marcar audiência. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Milhões de audiências. Milhões de audiências. Eu quero ver eles se defenderem. Eu quero ver se eles vão continuar agindo dessa forma. Eu quero ver se eles vão desrespeitar o consumidor brasileiro. Nos aguardem. Nós, consumidores, vamos nos juntar agora, senhores presidentes das empresas de telefonia, das empresas de internet. Aguardem. Porque nós não vamos ficar quietos dessa vez. Nós não vamos ficar quietos desta vez. Um grande abraço. O céu se for somar.